Olá, Shaila. Olha, as atividades do programa de iniciação esportiva começam na próxima segunda-feira, dia 9, aqui em Blumenau, oferecendo 16 modalidades esportivas para crianças e adolescentes. E para saber como funciona desse programa, como participar, a gente conversa agora com o Edese, que é gerente de iniciação esportiva aqui da Fundação Municipal de Desportos. Edese, então, primeiramente, o que é esse programa? O programa de iniciação esportiva são as escolinhas de modalidades que a Fundação oferece para massificar essas modalidades e promover também a inclusão social e descentralizar, você levar essas modalidades para que as crianças façam perto da sua casa. Quais são as modalidades esportivas que esse programa oferece? É uma gama grande, a gente tem atletismo, basquete, futsal, futebol, natação, vôlei, judô, karatê, vôlei de praia, tênis de campo, remo, que é uma modalidade que o Blumenau tem o rio, tem que aproveitar um pouquinho mais o rio. Então, são modalidades, é uma gama grande, que a criança pode, dependendo do seu interesse, da modalidade que ele mais gosta, ele pode frequentar. E justamente, para quem é destinado, quem é que pode participar dessas atividades? É, o único pré-requisito que a gente tem é que as crianças estejam estudando, né? O que em Blumenau, claro, a maioria das crianças está na escola, imagino que todas as crianças estão em idade escolar. Ele vai ter que ver só a idade que tem, se é perto da casa e se o pai ou a mãe permitirem que ele vá lá e faça aquela modalidade. Existe alguma idade mínima ou máxima para participar? Não, tem uma especificidade, né? Cada modalidade, as coletivas, a criança começa ali entre 10, 11 anos e algumas modalidades individuais a criança pode começar a fazer até um pouquinho mais cedo, né? Tipo a ginástica, o próprio karatê, a natação, né? Então, cada modalidade, ela tem uma especificidade de quando a criança começa. E os pais que têm o interesse em, né, colocar seus filhos para participar desse programa, como é que funciona? Precisa se inscrever, né? Precisa se dirigir até algum local? Não existe uma inscrição prévia, né? A gente fez a divulgação nessa semana toda nas escolas, tem um quadro de horários também no site da prefeitura, a criança se interessando numa daquelas modalidades, ela se dirige àquele local, chega, claro, lá uns 10 minutinhos antes, vai fazer a primeira aula, depois o professor já vai entregar uma ficha de inscrição e ele continua fazendo aquela modalidade. É importante ressaltar que as atividades, né, os esportes são oferecidos sem custo, né? É, não existe custo nenhum nem de mensalidade, nem de inscrição, próprio material, vou dar um exemplo, alguém que vai fazer lá o tênis de campo, não precisa comprar raquete ou bolinha, a gente fornece esse material, ou alguém que vai fazer, por exemplo, o karatê, não precisa comprar um kimono para início, né? Ele estando lá com aquele uniformezinho de escola, bermuda, camisetinha, ele consegue fazer sem ter que disponibilizar qualquer outro investimento. Ok, Desi, muito obrigada pelas informações, tá aí então, a partir de segunda-feira, dia 9 de março, iniciam as atividades do programa de iniciação esportiva. A tabela com as modalidades oferecidas, os horários, os locais, estão disponíveis no site da prefeitura, basta acessar lá e conferir então e escolher a modalidade preferida. Shaila, a gente volta ao estúdio do Edição Local. Shaila, a gente volta ao estúdio do Edição Local.